No Reddit eu acho que tem que banir todo mundo, já. Me tragam um garfo. Vou vir aqui. Caralho, meu gajo evaporou. Garfo, garfo. Meu gajo evaporou. Ih, ficou pra trás. Garfo, garfo. O cara trouxe o cara. 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 O cara veio um, veio outro. Veio outro. E aí, Pedrinho? Me perdi. Ih, cara. Caralho, viado. Por que que eu trouxe o cara, hein? Você tá achando que sou eu aqui? É, mas não. Não, porra. É o só, Zé. Caralho, o vídeo que eu olho pro cabelo e falo, deixa eu ver. Apesar que o senhor não tem escote aqui, não. É o só... Olha aí, olha o quarto. Cheguei, cheguei. Ai, que que tu tá falando? O Hüiter, mano. Fraga não. Segue ele aí no Instagram. Hüiter. 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 Esse aí, esse aí. Esse aí. Segue ele. Pique de dois ou presente misterioso? Misterioso, pô. Só pra seguir o cara. Só pra seguir o cara, mano. Pô. Sem brava. Gostou? Gostou? Vou roubar ele. Quer ver no Rio de Janeiro? Valeu, valeu. É isso, Ruti. Tamo junto. Qual é, Zé? Qual é, Zé? Qual é, Zé? Mano, você conhece o Hüiter? Não. Quem? Hüiter no Instagram. Segue ele aí. Abre o Insta. Esse aí. Segue ele, segue ele. Pronto. Então, mano, você seguiu ele. O que você quer? Pique de dois ou presente misterioso? Presente misterioso. Presente misterioso? Ó, Tom. Cala em BH isso aí, ó. Caralho, o maluco parece comigo. E aí, mano, gostou? Não. Não gostou? É feio, né? E aí, Ruti, gostou? Tá parecido, pai? Eu sou seu filho, hein? Segue nós lá, pô. Trouxe do Rick. Vamos embora. Aí, rapaziadinha, olha o que eu trouxe aqui no shopping. Vamos dar um sorvete pra eles, hein? Vocês gostam do Ruti? Sim, sim. Nem sabe o que eu sou filho. Não sabe o que eu sou filho. Não sabe o que eu sou filho. Aí, Ruti, chega aí, chega aí. Aí, rapaziadinha, veio participar do vídeo e ganhou até sorvete. Fala pra eles aí, se viu o Ruti. Segue o Ruti. Segue o Ruti. Caralho, meu filho tá fora, viado. Mas a camisa foi muito fada. Caralho, a camisa que ele deu pro cara, viado. E o iPhone antigão pro primeiro iPhone. Caralho, o iPhone 4 quebrado. Deve vender no Mercado Livre por 10 reais, viado. Cara, o cara parece que eu sei, tá? Deixa eu ver, volta lá. Caralho, parece mesmo, mano. Eu até achei que eu sei, pô. Tá parecido, pai? Vou te falar. Eu sou seu filho, hein? Esse cara de Beiruzonte, ele fala igual eu. Caralho, o cara é bonito, tá? O cara é bonito. Sabe por quê, rapaziada? É o que eu falei, é atitude. Menor até é atitude, presença. Entendeu? Meia na canela. Com a camisa minha nos peitos, já era. Entendeu? Rapaziada, o áudio tá muito ruim, porque eu tô botando na caixa de som, porque assim os dois conseguem ouvir, entendeu? E se eu botar pra sair no computador também, vai dar retorno. Tá muito ruim ou tá aceitável? Gostei, gostei muito do vídeo, gostei muito do vídeo. Muito top.